Fácil A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célula na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria engano Seria engano Caixa ou troca o DVD Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Nesse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Caixa ou troca o DVD Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Nesse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta E você não arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célula na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria engano Seria engano Caixa ou troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Caixa ou troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Caixa ou troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Caixa ou troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta E você não arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Seja agora Seja agora Seja agora Seja agora Obrigado.